Pronto, tá filmando. Não! Pega aí. Só ficar filmando. Fimando, vou filmar o que? Se não, não vou filmar não. Qualquer coisa, menos a minha cara. Maisagem, olha que coisa do bicho, ó. Maisagem? 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 Sem graça vocês. Não, não, não tá. Uau, a sua assa é... É, o Alassi é relax. O Alassi dá um sorriso. Ele tem 17 anos, gente, tá solteiro. Igual assim, pochina assim. Procure marrom.com.br Você bebeira o que? Loura, morena? Seja mulher, né? E você vai pro YouTube, hein? Seja mulher, meu coca. Respira. Tá gravando. Olha lá, ô, tá segurando a... Não dá pra aproximar não? É aqui? Aproximar aqui? É assim... Tá voltando ou tá indo? Tá indo. Não, tá vindo. Tá certo. Ah, então. A mulher da águia. A Natura. Ô, Júlia, eu quero, hein? Bora, meu filho? Trouxe copo, pelo menos. Trouxe copo, pelo menos. Descorrei os... Mais um dos Quatro, menino. Mais um braço. O A1, né? Tira a mão do rosto rapidinho, por favor. Vai bebê, né, Carol? Carol é safadinha, Carol. Tem um monte de cara de maluca aqui. Flamenguista, porra. Flamenguista é doente. Não é saudável. Por isso que o Rodrigo é Flamenguista doente. Flamenguista é saudável. Ih, muito copo, muito copo. Quase teve infarto ontem. Ele foi pra igreja ontem, né? Tira aqui, Diego. Vem, Diego. Vem, Diego. Tira, Diego. Cai, Diego. Vai quebrar o copo aí, vai quebrar. Segura, Diego. Vai quebrar aí, vai cair em mim. Vai. Ei, eu não quero isso não. O que que eu peguei? É. Toma pro Wallace. Toma, Wallace. Não quero não. Não tem boca não. É agradável, eu não quero. Quem, 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 quem? Explana, 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 cara. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Amém. A mulher vai ficar triste, hein? O Wallace. O Wallace. Não fala periquita do Wallace. E o copo? Vai reaproveitar. Começa com... E termina com... A... O Iria. O Iria. O Iria. E aí, gente, faz isso. Babado, gente! Olha, os 50 segundos, tá? Você também pegando? Ô, Leila, pra parar de filmar é só apertar aqui, ó. E aí, segundo, segundo, segundo.